Galo, galo vem conquistando muita expressão pelo seu trabalho aqui no Atlético Mineiro se não me engano é um treinador que mais tempo fica dentro da função então tem todos os métodos de estar aqui no Atlético tenho certeza que junto com ele o grupo vai se enquadrar o mais rápido possível para poder fazer um 2013 melhor que foi 2012 Rafael, qual é a sua expectativa para esse ano, o que você está esperando para 2013 tem quatro competições pela frente Campeonato Estadual, Copa do Brasil Brasileiro e a Libertadores a expectativa é a melhor possível como você colocou são quatro competições um ano mais curto em função do calendário da CBF então todo mundo tem que estar preparado para poder ajudar na hora que for preciso na hora que for necessário tenho certeza que que o grupo está sendo montado com muito cuidado e todo mundo é importante até porque um ano de quatro competições todo mundo vai ser utilizável então eu estou preparado na hora que a oportunidade aparecer vou procurar dar uma melhor como sempre fiz para poder estar mostrando que tem condições de permanecer no Atlético Rafael, o treino de hoje tiveram quatro golaços vários dribles bonitos o time está afinadinho assim? nada como manter a base e esses jogadores que chegaram agora já estarem em sintonia? acho que o nosso maior reforço como já foi falado durante o ano foi a manutenção do elenco com certeza essa manutenção do elenco dá essa consistência de ter um treinamento de muita qualidade acho que cada um já conhece a maneira que o outro gosta de jogar onde o outro se posiciona chegaram três ou quatro reforços eu tenho certeza que esses reforços estão procurando se encaixar o mais rápido possível dentro do perfil do grupo eu tenho certeza que esse perfil esse grupo aí que deu bastante alegria para a torcida de 2012 vai dar mais acho que mais alegria em 2013 o Rafael dos jogadores contratados pelo Atlético o Gilberto Silva era titular e capitão do Grêmio o Alexandro foi o centroavante do Vasco na última temporada o Luan era titular na Ponte Preta o Rosinei teve problemas médicos e o Moraes não vinha atuando ou seja praticamente todos vinham de uma sequência de jogos e chegam num time que não perdeu ninguém como você acha que fica a cabeça do Kukic com relação a isso eu vejo como uma dor de cabeça saudável qual treinador hoje no Brasil não gostaria de ter o elenco que o Atlético Mineiro tem como você colocou são jogadores que vieram com com o respaldo dos seus antigos times jogadores que vinham jogando jogadores que que demonstraram todo o seu potencial no time anterior e estão no Atlético Mineiro por por total qualidade o Atlético sempre colocou que teriam contratações pontuais então o Atlético contratou jogadores de qualidade a dor de cabeça do Kukic vai ser grande mas eu tenho certeza que o Kukic é um cara de muita sabedoria um cara inteligente vai saber administrar bem isso e a gente está ciente que o ano é um ano muito muito competitivo de muitas competições todo mundo vai jogar Rafael queria que você falasse a respeito do treinamento de hoje na parte da manhã foi um treinamento de resistência a turma urrou ali naquelas voltas e voltas ali naquele pique rápido que vocês estavam dando teve gente que caiu antes alguns resistiram bastante você ficou brincando ali zoando o pessoal logo depois que você desistiu conta aí como que foi essa peleja lá em cima hoje é o famoso ioiô teste né início de temporada esse teste ele sempre é feito acho que na maioria das equipes e aqui no Atlético Mineiro não foi diferente é um teste que exige muito do atleta desgasta e a gente procura dar incentivo para quem continua no teste tem jogadores que saem mais cedo jogadores que permanecem um pouco mais eu tenho certeza que isso tudo é em função daquilo que a gente vai tentar fazer durante o ano alguns jogadores se destacaram e a gente ali fora procurou apoiar procurou brincar mas sempre respeitando lógico acho que a condição física do atleta a gente procura apoiar brincar o Richard se foi bem no treinamento a gente procurou apoiar ele pegava o copinho d'água jogava em cima dele ele levantava o meião levantava um pouco o short e a gente estava a apoiar ele e ele foi bem no teste isso é isso é importante para o grupo mostra que o grupo tem jogadores que tem condições de estar aqui Rafael gostaria que você falasse então sobre a Libertadores a sua experiência na competição quais as dificuldades que você espera neste ano de disputa da Libertadores eu tive a oportunidade de disputar duas Libertadores é uma competição diferente uma competição acho que talvez de mais pegada é um campeonato de mata-mata se você tiver condições de fazer uma boa primeira fase se classificar em primeira você consegue vantagem na outra fase e é que a gente vai buscar acho que o Atlético tem que pensar em jogo pós-jogo nós temos jogos classificatórios complicados e eu tenho certeza que a equipe do Atlético vai estar bem qualificada para fazer uma grande Libertadores porque o nosso objetivo é conquistar Libertadores não só participar pelo grupo que foi montado pela base mantida a gente tem condições de disputar Libertadores bem e conquistar esse campeonato Rafael queria que você falasse de um reforço específico que veio o Rosinei em que ele pode ajudar este time do Atlético o Rosinei ele teve um grande destaque pelo Corinthians ficou um certo tempo fora do país e na sua volta nos treinamentos já demonstrou que não vai ter nenhuma dificuldade de adaptação é um jogador de muita versatilidade jogador que marca bem jogador que ataca bem tem qualidade tem velocidade eu tenho certeza que junto com com o grupo ele só tem a crescer e ajudar o Atlético até sobre a adaptação o pessoal está pegando no pé dele chamando ele de Roger é brincadeira que a gente tem aqui a gente fica muito trancado então toda hora surge uma brincadeirinha são 12, 13 dias trancados aqui só homens então é inevitável surgir apelidos foi uma brincadeira que alguns jogadores inventaram de comparar o Roger eu não sei se parece muito eu não acho que parece tanto mas o pessoal está chamando o Roger de Rosinei o Rosinei de Roger acho que vai dar problema alguma hora Rafael a gente sabe que a Libertadores tem inscrição limitada de número de jogadores 25 você acha que a pré-temporada não para você que é um jogador que a gente sabe que vai constar na lista mas para outros atletas que vai até pesar em relação a isso a gente sabe que a Libertadores como você colocou tem tem um limite de jogadores para serem inscritos e eu tenho certeza que cada jogador aqui está buscando seu espaço para poder estar participando dessa lista comigo ainda é diferente vou procurar dar o meu melhor a cada dia para poder estar dentro dessa lista para poder estar ajudando eu também vejo que quem não esteja dentro da lista significa que não sirva para o Atlético pelo contrário tem muitas competições no ano tem a Libertadores tem o Campeonato Mineiro tem a Copa do Brasil tem o Campeonato Brasileiro vai precisar de todo mundo então eu vou procurar fazer o meu melhor para estar dentro dessa lista e estar ajudando o Atlético cada vez mais galo 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 Obrigado.